Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o PH para mais um vídeo informativo para vocês sobre as questões do auxílio emergencial. E olha só, temos muitas novidades sobre o auxílio emergencial, sobre a quinta parcela e a informação que temos de ontem, eu vou apresentar para vocês a matéria, é que o auxílio emergencial começa em 10 dias. Essa matéria é de ontem, ou seja, tudo leva a crer que o calendário que temos e divulgamos aqui no canal diversas vezes da quinta parcela, vai ser o calendário a ser confirmado. Este calendário que trago aqui todos os dias sobre um provável calendário, deve sim ser o calendário oficial que vai ser confirmado pela Caixa Econômica Federal. E é claro, como essa notícia saiu, tudo leva a crer que vai ser confirmado, eu vou apresentar novamente nesse vídeo o calendário da quinta parcela, o possível calendário que temos aqui. Mas as informações não param por aí. Temos muitas notícias atualizadas da quinta parcela que saiu ao longo deste final de semana e eu vou detalhar tudo isso para vocês neste vídeo. Portanto, assistem até o final. Temos muitas informações importantes para vocês, hein, pessoal? Grandes informações aí a respeito dessa quinta parcela. Por isso, eu já peço, deixa aquele like, vocês sabem o quanto que isso ajuda e apoia aqui o canal. O apoio de vocês é o mais importante para o crescimento aqui do canal e para que atinja mais pessoas, para que também mais pessoas possam se manter informadas sobre os benefícios sociais e, inclusive, no momento, é claro, o auxílio emergencial. Bom, já desejo um ótimo domingo a todos vocês, muita paz, saúde no coração de todos, que todos vocês tenham um excelente dia. E após a vinheta, sem mais delongas, bora para as notícias deste vídeo. Bom, galera, temos aqui, então, matéria atualizada de ontem, dia 7 do 8. Quinta parcela do auxílio emergencial começa em 10 dias. Essa informação foi divulgada ontem, dia 7, então, provavelmente, o calendário vai se confirmar, deve começar aí entre o dia 16 e 17. Portanto, aquele calendário que eu vou divulgar no final deste vídeo deve ser o calendário realmente a ser confirmado pela Caixa. Com a prorrogação confirmada, veja quando será paga a extensão do auxílio emergencial, ou seja, as próximas parcelas. Inicia, então, neste mês a quinta parcela do auxílio emergencial. Após o governo oficializar no dia 5 de julho a prorrogação por mais três meses, os pagamentos seguem agora até outubro deste ano e em agosto cai a quinta parcela. O decreto 10.740 estendeu o benefício para sete parcelas no total. A novidade na quinta parcela será o envio de mensagens por meio do WhatsApp pela Caixa Econômica Federal para informar as novas datas e quando os saques estarão disponíveis aos beneficiários. Tudo isso eu já informei para vocês sobre o WhatsApp, quem será aí os beneficiários que receberão essas mensagens. Para quem não está sabendo, nesta prorrogação, tanto a quinta como também a sexta e a sétima, todos os beneficiários que têm aí o seu celular cadastrado no Caixa Tem, receberá mensagens sobre as datas de depósito e as datas de saques. Muitos beneficiários acabam se confundindo com os calendários completos, porque aí tem todas as datas e até as datas que eles não têm interesse, porque é claro, todos só querem saber qual é a sua data, o seu mês de nascimento. E o intuito da Caixa com essas mensagens no WhatsApp é informar somente a data específica de cada beneficiário. Então, por exemplo, se você nasceu em janeiro, você será informado apenas as suas datas referentes ao seu mês de nascimento, tanto a sua data de depósito como a sua data de saque. E o mais importante e legal dessa mudança na quinta parcela, pessoal, é que até mesmo quem tem aí o seu celular cadastrado no Caixa Tem, mas que no momento está sem crédito, conseguirá receber mesmo sem crédito essa informação da Caixa aí por meio do WhatsApp, com a sua data de depósito e a sua data de saque. Então, essa notícia é muito boa e a principal mudança para a prorrogação do auxílio emergencial. E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, informou o seguinte, serão 500 milhões de mensagens enviadas aos correntistas para os números cadastrados no aplicativo Caixa Tem. O ministro João Roma também se pronunciou sobre essa prorrogação e disse o seguinte, o presidente Bolsonaro concede agora mais três parcelas, datas até outubro, para 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Quase 40 milhões. E essa data de 18 de agosto, é claro, é para o Bolsa Família, porque para quem não faz parte do Bolsa Família, deve começar alguns dias antes, como é o que eu vou apresentar para vocês no final desse vídeo. Mas as novidades não param aqui, já deixa o seu like se você não deixou ainda e bora para as próximas notícias, olha só. Como será de fato então essa quinta parcela? Após terminar a liberação dos saques da quarta parcela, que ainda estão em andamento, tá pessoal? O saque da quarta parcela na data que estou gravando esse vídeo não finalizou, termina no dia 18, que é o dia que começa a quinta parcela para o Bolsa Família, certo? E os inscritos pelo app e site, ou seja, quem não é do Bolsa Família, vai receber a quinta parcela na segunda quinzena de agosto. O calendário deve ser divulgado até no máximo, até no máximo dia 15 de agosto, certo pessoal? E o calendário do Bolsa Família a gente já cansou de ver, é este aqui, vai começar no dia 18, para os beneficiários que tem o NIS terminado em 1, isso é claro, novamente reforçando para o Bolsa Família, e vai até o dia 31 para os beneficiários com o NIS final 8, certo pessoal? E a outra informação que é importante salientar aqui para vocês também, a respeito disso, para que todos se mantenham informados. Já cansei de dizer, mas é muito importante realçar essa informação. Cuidado com canais, pessoal, informando que vai ter aí aumento no valor das parcelas. Não terá aumento pessoal, uma informação aqui que eu digo dia após dia, mas é melhor eu falar a verdade, infelizmente eu também não concordo com esse valor baixo, é um valor insuficiente para as necessidades da população, R$150 não dá para nada, mas pessoal, não adianta eu vir aqui falar para vocês que vai ser R$600, sendo que não vai ser, é melhor eu passar a realidade, por mais que ela seja triste, é importante eu trabalhar somente com a verdade aqui para vocês. A minha consciência limpa aqui em trazer as informações corretas para vocês, é mais importante do que eu trazer aqui uma informação, uma ilusão para vocês, tá pessoal? Então cuidado com essas informações, os valores continuam, os valores continuarão na quinta, sexta e sétima em R$150 para quem mora sozinho, R$250 para as famílias e R$375 para a mulher chefe de família monoparental, certo pessoal? E Bolsonaro falou o seguinte, acredito que ao longo desta semana, ela já deve estar definida pelo presidente e o anúncio poderá ser feito. E isso é claro, foi dito aí em relação à quinta parcela do auxílio emergencial, tá pessoal? E para finalizar aqui, o número de beneficiários deve ser o mesmo, vai continuar aí os que estavam na quarta parcela, é um total no momento de R$37 milhões, então bastante pessoas deixaram de receber desde abril, o total que recebia em abril era R$39 milhões, agora nessa quinta parcela que estamos chegando agora, já são R$37 milhões que estão recebendo, ou seja, tivemos uma queda considerável de bloqueios, tá pessoal? E a sétima parcela deve continuar aí com esse número de aprovados para receber aí também a sexta e a sétima. E para quem tiver aí o auxílio negado, bloqueado, cancelado, vocês já sabem pessoal, é importante eu salientar isso para vocês, mas todos os meses abre a consulta para a quinta parcela. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, ainda não foi aberto a consulta para a quinta parcela. Quando for aberta a consulta, vocês já sabem que é neste site que vocês devem entrar, é o site oficial da data prévia do Ministério da Estadania, vocês vão colocar os seus dados e vão verificar aqui se você foi aprovado nessa quinta parcela. Lembrando a vocês, é claro que todos os dias que o governo divulga a nova parcela, a nova verificação dos aprovados, eu venho aqui no canal e divulgo. Olha, hoje pessoal, começou a consulta da quinta parcela, vamos todo mundo conferir aí se foi aprovado ou não. E por que é importante salientar isso, pessoal? Porque se você vier a ser bloqueado, você tem 10 dias, a partir do dia que é divulgado essa consulta, você tem 10 dias para contestar. E muitas pessoas perderam já esses prazos, e aí você não tem direito a fazer a contestação. Então fiquem muito espertos em relação ao dia da consulta. Assim que for liberada a consulta, eu vou trazer para vocês, vocês todos vão consultar se vocês estão aptos, elegíveis a receber a quinta parcela, e aí sendo elegível, você vai receber tranquilamente. Sendo bloqueado, você terá 10 dias para fazer a contestação. Tá, pessoal? A contestação também é feita pelo mesmo site que é consultado o benefício. Tá? Bom, pessoal, então começa daqui 10 dias, e este que vocês estão vendo agora na tela, deve ser o calendário a ser confirmado ainda nesta semana, pessoal. A expectativa, quando vocês viram na matéria, é que o calendário seja confirmado até no máximo dia 15. Mas, como este mês, o dia 15, é muito próximo dos dias que começam os pagamentos, geralmente os pagamentos começam no dia 17. É esperado que comece também no dia 17 esse mês, então, provavelmente, nesta semana ainda, na sexta-feira, dia 13, vai ser divulgado o calendário da quinta parcela. E a prévia que temos é o provável calendário, levando todas as outras parcelas em consideração, é esses que estão na tela, e corrobora também com essa informação que acabamos de ver aí, que o benefício começa em 10 dias. Calendário na tela. Esse, então, deve ser confirmado. No momento, ainda não foi confirmado, pessoal. Não é o oficial. Mas a expectativa é que esse seja confirmado, sim. E saindo alguma mudança, eu vou trazer aqui, assim que a caixa é lançada oficialmente, eu vou trazer para vocês. Mas olha só o calendário, pessoal. Quem nasceu em janeiro deve receber no dia 17. Quem nasceu em fevereiro deve receber no dia 18. Quem nasceu em março deve receber no dia 19. Quem nasceu em abril deve receber no dia 20 de agosto. Quem nasceu em maio deve receber no dia 21. Quem nasceu em junho deve receber no dia 22. Quem nasceu em julho deve receber no dia 24. Quem nasceu em agosto deve receber no dia 25. Quem nasceu em setembro deve receber no dia 26. Quem nasceu em outubro deve receber no dia 27. Quem nasceu em novembro no dia 28. E quem nasceu em dezembro deve receber no dia 29. Este, então, na tela deve ser o calendário a ser confirmado. No momento não é oficial, mas leva todas essas informações, todos os calendários anteriores que tivemos em consideração. Comente abaixo o que vocês acham desse calendário. Se vocês acham realmente que esse, assim como eu, deve ser o calendário a ser confirmado ainda nesta semana, como vimos na informação. Deixe a sua opinião também se você tem dúvida sobre a quinta parcela. Se você tem dúvida sobre esses envios de mensagens do WhatsApp, qual é a sua dúvida, comente abaixo. Se você tem dúvida sobre as contestações, como que funcionam em relação às datas, qualquer dúvida que você tiver, pessoal, eu peço. Comente abaixo. Por quê? Assim eu vejo quais são as principais dúvidas e trago uma live para vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Por isso eu preciso, não deixem sua dúvida para lá. Comente abaixo e aí eu vou ver todos os comentários, vou fazer uma live respondendo especificadamente cada comentário e cada dúvida de vocês. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Lembre-se que a ideia é informar vocês. Não precisam e não podem ficar com dúvidas. Por isso, comente abaixo qualquer dúvida que vocês tenham, compartilhe com mais pessoas, deixa aquele like porque isso ajuda muito na divulgação aqui e no crescimento do canal. Muito obrigado pelo apoio. Novamente, eu desejo um ótimo domingo para todos vocês. Muita paz e saúde na vida de todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!